Aqui comigo, a Estrela da Noite, ele dispensa apresentações, literalmente, fazendo o filme que vai abrir o nosso festival. Houve um processo de transformação no personagem. Então, Rodrigo, primeiramente, parabéns. Obrigado. E seja bem-vindo ao Labriff. É uma honra ter você e é uma honra abrir o nosso festival com um grande sertão, filmaço, uma... É assim, não dá pra respirar no filme, né? Podemos dizer? Pois é. Primeiro, obrigado pelo carinho. Muito feliz de estar aqui num festival brasileiro, na terra do cinema, onde a gente cresceu vendo todos os filmes, todas as nossas referências e poder estar aqui exibindo um filme tão brasileiro. Abrindo o festival. Exatamente. De uma obra tão importante pra nós, com um diretor tão incrível como o Guel, um elenco maravilhoso e... Enfim, tô muito feliz de estar aqui. Eu tô vendo um sorriso no rosto, assim, maravilhoso. Teve um processo de transformação do teu personagem, porque eu conheço o Rodrigo e no filme é um outro Rodrigo. O que que você fez nesse processo, nessa preparação como ator pra chegar naquele personagem? Eu acho que todo mundo, praticamente, esteve nesse processo, né? De transformação, não só exterior, mas interior também. Onde a gente queria chegar num lugar que fosse árido, que fosse seco, que fosse doloroso, mas que ao mesmo tempo tivesse a sua poesia, né? Num cenário pós-apocalíptico, onde a gente pudesse, através de toda aquela aridez, encontrar uma flor que nascesse e despertasse o amor em alguém. Então, esse foi um trabalho que o Guel fez lindamente com a equipe de caracterização, com todo mundo. E o meu personagem, particularmente, quando a gente terminou a caracterização, eu liguei pro Guel e falei Guel, eu acho que faltou um sinal de dor à vista, logo de cara, na primeira impressão do personagem. E aí a gente voltou pra caracterização, a gente começou a pesquisar o que que era isso e a gente chegou no resultado final, que eu espero que vocês gostem. Essa química sua com o Guel, ela foi muito boa, né? Eu assisti uma entrevista sua onde você disse assim, trabalhar com o Guel é legal, porque ele não traz a história até a gente, ele mergulha na história. O Guel, ele tem um universo muito particular, ele tem um olhar sobre as histórias muito particular. E a gente vai acompanhando a filmografia dele, a gente vai entendendo o que que é isso. E ele nunca diz nada pra gente sobre como ele faz, mas a gente acaba, através do histórico dele, a gente acaba entendendo. Então a gente já chega querendo mostrar alguma coisa daquele universo. E o Guel é um cara tão fantástico, tão maravilhoso, com uma poesia tão linda dentro dele. E a gente tendo que fazer cena de batalha, de confronto, de morte, de... enfim. Mas quando ele explicava essa cena pra gente, a gente parecia que a gente tava... sei lá... é a morte mais poética que eu já vi. Ai, que legal. Isso é que é bom de estar trabalhando com um diretor tão talentoso. Ele é. E a gente, eu costumo dizer, que o... Todo mundo tem um olhar muito assertivo sobre a obra de Guimarães. Principalmente sobre o Grande Sertão Veredas, que é a obra mais conhecida dele. E o que o Guel trouxe, esse... quase que esse realismo fantástico pra esse universo. E a gente, sem mudar nada no texto, praticamente nada a gente mudou. Tá praticamente original o texto. E a gente conseguiu botar o olhar do Guel sobre essa obra. Então eu digo que a gente fez um filme que é Guel Maranhes Rosa. Ah, eu vi isso também na entrevista. Agora, aquela perguntinha que não pode calar só pra galera do Labif. Como é que foi a tua recepção aqui em Los Angeles pelo nosso festival? Olha, eu tô amando. Eu tô... é um carinho muito grande, uma chuva de amor. E... com todo mundo que trabalha aqui, sua camisa aqui, sabe? De repente tá todo mundo aqui celebrando. Seis meses de behind the scenes. Não só o festival, mas todo mundo que tá aqui trazendo o seu material. É um grande sinal de vitória. E é um grande sinal de que a gente tá no caminho certo. Então parabéns ao Labrif. E parabéns a todo mundo que tá aqui concorrendo. De alguma forma, podendo mostrar o seu trabalho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto